Oi gente, tudo bem com vocês? Você sabe o que é o DNA? Qual é a sua estrutura? E do que ele é formado? Para descobrir, é só assistir! Nós somos estudantes de engenharia de bioprocesso da Universidade Federal de São João do Rio, UFSJ. Ele é o Patrick. E ele é o João. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que é o DNA. O DNA é a estrutura que caracteriza os seres vivos e diferencia os seres da mesma espécie, de forma que, se o indivíduo for da mesma família, ele vai apresentar características diferentes de outros. O DNA, ele constitui a formação de nossos genes. Então, ele provém de dar características de cor da pele, velocidade de crescimento, cor das ilhas. E, entre outras características físicas, que vocês herdam dos seus pais, e que também, futuramente, há de passar isso para os seus filhos, através dos treinamentos sexuais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora nós temos aqui a representação do DNA que nós fizemos através das jujubas, que são as barras nitrogenadas, sendo as verdes as timinas, as amarelas as adeninas, as vermelhas as guaninas e as roxas as citocinas. Nós vemos aqui que as adenina e timina existem duas ligações de hidrogênio, pois elas só fazem duas ligações. A guanina e a citocina fazem três ligações, por isso representadas por três palitos. E o alvarame representa a desoxiripose mais os grupos fosfatos, que formam o empilhamento das bases nitrogenadas. Podemos observar que após as ligações delas, a estrutura do DNA vai tomando uma forma eticoidal. Agora que sanamos todas as dúvidas do início do vídeo, e sabemos que todos os seres vivos armazenam a informação genética em seus ácidos nucleicos, vulgo o DNA. A molécula do DNA é reconhecida pela sua hereditariedade, e dentro delas estão contidas suas informações genéticas, das quais os indivíduos necessitam para ser formados. Agora nós vamos fazer um experimento, nós vamos pegar o morango e extrair o material genético dele, o DNA, e é o que dá as características dele. Para realizar a extração do DNA do morango, a gente vai colocar o morango dentro de um saquinho, abre e fecha, mais ou menos uns oito morangos. E a gente vai apertar ele com o punho, amassando ele, para formar uma mistura homogênea. A gente vai apertar ele por mais ou menos uns dois minutos, até estar bem homogênea a mistura. Vão sobrar alguns pedaços inteiros do morango, mas não tem problema. Não podem ficar muitos. E aí Depois que a gente conseguir homogêneizar essa mistura, a gente vai colocar ela toda profunda do saquinho. Aí agora a gente vai adicionar detergente em color neutro. Umas três colheres. A gente coloca o detergente, porque ele vai romper as camadas lipídicas da membrana, deixando o DNA livre. E a gente usa esse tipo de detergente em color, para não afetar na coloração da mistura. Depois que a gente colocar o detergente, a gente vai misturar de novo, para o detergente poder romper essas camadas lipídicas. E aí Depois a gente vai precisar de um pote de vidro e um funil para poder fazer a filtração. A gente vai fazer a filtração com um pano de algodão, no caso, uma fralda. Para poder ficar retida a parte sólida do morango e passar só o suco, no caso, né? Porque é nele que vai estar contido o DNA. E as partes sólidas do morango vão ficar retidas. A gente vai tirar praticamente toda a mistura do saquinho. A maior parte. E depois a gente vai apertar esse pano para poder filtrar mais rápido. A gente vai apertando a mistura até conseguir bastante suco. suco. Obrigado. A gente vai limpar um pouco a mistura que fica no funil com o álcool e vai acrescentar esse álcool a essa mistura. O álcool é usado como o solvente porque ele não dissolve todos os componentes dessa mistura. O DNA não é dissolvido com o álcool absoluto, então ele vai precipitar. Ele é esse filamento esbranquiçado que fica aqui superior. Sobre um nadante na mistura. Essas partes brancas são esses filamentos de DNA do morango. Se você deixar em repouso, você consegue ver isso melhor. Apesar da molécula de DNA ser igual ao modelo mostrado, ela é extremamente pequena, possuindo apenas dois nanômetros e é visível apenas através do microscópio. Aquele filamento branco visto no experimento é o DNA. É ele que diferencia o morango da laranja de uma melancia ou até mesmo de você. Agora que sabemos todas essas informações, que o DNA é responsável por guardar todo o material genético, sabemos também que o DNA é responsável pelo controle de todas as funções celulares e das características do organismo. É formado por forçado, pentose e bases nitrogenadas e tem a estrutura de cadeia. E não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo porque nos ajuda muito. E quanto mais vocês curtam e compartilham, mais vão aparecer vídeos como este para vocês aí na sua casa. É nóis! Bom gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo e espero que vocês tenham gostado. E é isso aí! Mas é isso aí, valeu! Nós somos da Universidade Federal de São João del Rey. Desculpa. Vai conversar! E o Aram me representa na Ponte. Gente, agradeço a... Agradeço a... Ai! Gente, por mais é só isso, me... Ah, tá... Agradeço a... 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 Agradeço a...